Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado. Hoje é segunda-feira dia 16 de setembro e a igreja faz memória de São Cornélio e São Cipriano. Por isso com a intercessão desses dois santos vamos ouvir agora o evangelho do dia. O Senhor esteja convosco e ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós Senhor. Naquele tempo quando acabou de falar ao povo que o escutava Jesus entrou em Cafarnão. Havia lá um oficial romano que tinha um empregado a quem estimava muito e que estava doente à beira da morte. O oficial ouviu falar de Jesus e enviou alguns ancianos dos judeus para pedirem que Jesus viesse salvar seu empregado. Chegando onde Jesus estava pediram-lhe com insistência. O oficial merece que lhe faças este favor porque ele estima o nosso povo. Ele até nos construiu uma sinagoga. Então Jesus pôs-se a caminho com eles. Porém quando já estava perto da casa o oficial mandou alguns amigos dizerem a Jesus Senhor não te incomodes pois não sou digno de que entres em minha casa. Nem mesmo me achei digno de ir pessoalmente ao teu encontro. Mas ordena com tua palavra e o meu empregado ficará curado. Eu também estou debaixo de autoridade mas tenho soldados que obedecem as minhas ordens. Se ordeno a um vai ele vai e a outro vem e ele vem e ao meu empregado fazer isto e ele o faz. Ouvindo isso Jesus ficou admirado. Virou-se para a multidão que o seguia e disse eu vos declaro que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. Os mensageiros voltaram para casa do oficial e encontraram o empregado em perfeita saúde. Palavra da salvação. Glória a vós Senhor. Jesus ele se compadece do povo e ele vai ao encontro das pessoas em especial daqueles que estão sofrendo que estão abandonados que não tem voz e nem vez porque Jesus é Deus e ele não faz excepção de pessoas. Jesus ele não julga pelas aparências mas pelo que sai lá de dentro do nosso coração. Jesus vê neste oficial humano um homem que buscava também o próprio Senhor que conhecia a palavra de Deus que era um homem também generoso e que também tinha os seus cuidados para com os seus próprios empregados. E é isso que o Senhor quer que nós também hajamos sejamos com caridade sejamos fraternos misericordiosos e que procuremos sempre amar o nosso irmão em especial aquele que mais esteja precisando para que assim também possamos testemunhar ao mundo que nós um dia fomos amados por Deus que ele nos ama e jamais irá nos abandonar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para sempre que o Senhor seja louvado. Meu irmão e irmã que Deus vos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquemos em paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.